Hoje eu atendi uma paciente que disse pra mim Eveline, parece que eu estou sempre em descompasso com a vida. Eu nunca tô no timing certo. Eu ajo, quando eu resolvo agir, já é tarde demais. Eu me sinto desequilibrada, desmotivada. Parece que eu não vivo o meu propósito. Aliás, eu nem sei qual é o meu propósito. E eu não sei como retomar o rumo da minha vida de uma maneira equilibrada, saudável. E eu tenho vivido extremamente triste. E aí eu tomo medicamentos e eu me deprimo mais ainda. E esta é a realidade de muitas e muitas pessoas. Há uma crescente de depressão, de estresse, de ansiedade. Você se identifica com esses sintomas? Então eu tô aqui pra fazer um convite pra você. Hoje, da 1h15 a 1h45, eu e meu esposo, Alessia Lima, estaremos trabalhando com as altas frequências vibracionais da reprogramação quântica celular na nossa egrégora quântica de cura. Então nós vamos trabalhar aspectos físicos, mentais, emocionais, energéticos e espirituais. Se você tem alguma queixa que você queira trabalhar, clica nesse link em Saiba Mais e tenha acesso a esse seleto grupo onde a gente vai estar conectado com essa egrégora maravilhosa de cura e expansão de consciência. A gente espera vocês.